A CIDADE NO BRASIL Hoje, a sugestão de leitura da Biblioteca Municipal de Aranha é o livro de Walter Urmã, O Paraíso São os Outros. Vamos ler um pequeno discípulo. Os casais de todo o mundo não são fechados. Têm amigos e outra família. Alguns têm filhos. Filhos que eles próprios geraram ou que adotaram para criar. Os filhos conseguidos, de uma forma ou de outra, são invariavelmente valiosos. Mães e pais, juntos ou separados, são sempre mães e pais e não perdem o amor. Apenas as doenças fazem mães e pais perder o amor. Cientistas de todo o mundo procuram urgentemente uma cura. Mas não parece nada fácil. Creio que só uma esperança qualquer pode curar. A esperança parece inventada pela espera. Eu não sei esperar. Todos os dias me assusto por não ter esperança. Quero muito ter. A minha mãe manda fazer um esforço. Ela diz, acredita sempre. Eu acredito. Só não estou certa de saber ficar à espera. Quando for maior, vou seguramente melhorar neste desafio.